Treppiani e três andares de Nani Moretti promete marcar esta edição do Festival do Cinema de Cannes, o realizador italiano que já tinha vencido em 2001 a Palma de Ouro com o quarto do filho. A vinda a Cannes de Nani Moretti é sempre um acontecimento e desta feita para a edição 2021, ele trouxe no Treppiani, três andares, a adaptação de um romance do israelita Escol Nevo. Trata-se de um prédio da cidade de Roma, com vários pisos, mas a sua atenção ficou focalizada em três pisos diferentes, onde vivem três famílias distintas. A cimentar os laços entre elas está um drama, o atropelamento mortal de uma senhora por um adolescente ébrio, filho de um casal de juízes que mora no prédio. Um vizinho suspeita o outro de ter abusado sexualmente da filha e está disposto a tudo, inclusive a tirar a virgindade à neta do ancião para tentar tirar dúvidas. Uma jovem acaba por pactuar mal com a solidão deixada pelas ausências do marido e decide não assumir o seu papel de mãe. Nani Moretti a dar aqui uma lição de cinema a Encane, ele que, como poucos, sabe revelar o desassossego da alma humana.